Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe uma super novidade. O Buzz Laidia vai ganhar um filme somente dele, contando sua história. E no filme, então, contará a história sobre a origem do Buzz e o trailer já está disponível. Intitulado Laidia, tem estreia marcada para 2022 nos cinemas. O longa focará em contar a história do personagem e mostrar a origem do famoso astronauta. Na primeira prévia divulgada pela Disney, Buzz aparece se preparando para uma decolagem em um foguete. O personagem vive aventuras em uma estação espacial e explora novos lugares ao lado de sua tripulação. Uma outra novidade é que o filme Esqueceram de Mim já foi lançado e já está disponível. Você pode assistir na Disney+. E a história é bem divertida, X de cenas de comédia. E o nosso personagem é o Max, é um garoto bem travesso e bastante engenhoso. E ele é deixado em casa quando toda a sua família sai para tirar férias no Japão. Quando um casal surge e tenta recuperar uma relíquia de família. E eles se voltam para a casa da família de Max. E o menino será o único para protegi-la dos intrusos. E ele tentará, ele fará de tudo para manter esses intrusos fora da casa dele. E é claro que tudo isso vai resultar em diversas cenas divertidas e engraçadas. Mas apesar de todo o caos, o Max finalmente percebe que não há lugar melhor que o seu próprio lar. Então pessoal, vocês já assistiram? Esqueceram de mim? Gostaram da novidade do filme do Buzz Lightyear? Deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho